E o carro que pegou fogo, pista marginal da BR-101 em São José, essa picape Chevrolet Montana, danos materiais, não houve ninguém ferido, foi hoje pela manhã, aqui na região da Grande Florianópolis, é Biguaçu, e claro que as pessoas que estavam logo atrás pararam para ver o que estava acontecendo e a Polícia Militar, ali é a área do 24º Batalhão, também rapidinho chegou no local, depois a autopista para limpar a marginal. O carro não sobrou nada, o carro totalmente destruído com esse incêndio.